olá muito boa tarde eu não vou aparecer porque a minha cara não está com cara de gente pelas situações que por aí já viram portanto não estou maquiada não estou com cara de aparecer mas mesmo assim os clientes não têm culpa não é portanto a vida continua depois de ter um problema resolvido pelo menos metade dele e estou aqui a tratar das encomendas das minhas clientes não sei se gostam olá carla vamos lá ver se estou a fazer tudo certinho ok olha gostas temos aqui um saquinho estou à espera da minha encomenda oriflame deve estar por aí a chegar portanto temos que adiantar serviço tenho aqui já alguns saquinhos portanto é para um creme de mãos está encomendado estive vamos fazer aqui uns lacinhos para as nossas encomendas gostas vai dar certo vai tem que dar cara obrigada pensamento positivo acima de tudo aqui tenho mais um lacinho para ver se eu consigo mostrar tem este diferencial aqui em baixo coloquei uma estrelinha portanto isto são encomendas que já estão feitas e vou ter que enviarem desta semana portanto aqui tenho outro lacinho aqui tenho outro e agora vamos ver está uma grande bagunça que hoje não estou para arrumação estou mesmo para desarrumar como a minha vida está desarrumada hoje aqui está igual tenho aqui este é já um presente portanto eu não sei se consigo mostrar já está feito portanto este é um individual redondo tem o tom dourado tem já o laçarote e cá dentro tem portanto vai ver se eu consigo aqui chegar mais pertinho vou virar que eu acho que está ao contrário Carla conheces ou não conheces as nossas pérolas certo e as nossas pérolas precisam do que além de trazer uma esponjinha mas eu gosto mais tem aqui aqui um pincel também portanto este é já uma uma encomenda e um presente para entrega o que é que eu tenho aqui mais ah tenho aqui um creme de mãos este ainda não está para entrega está só feito era para vos mostrar aqui tenho pode ser este ou outro claro Carla tinha que ser não é eu gosto mais apesar de trazer já a esponjinha eu acho que o pincel faz toda a diferença na marculhagem portanto é a minha a minha opinião vale do que vale como é óbvio aqui tenho um sabonete pode ser este ou outro e temos aqui um laçarote aqui olha Carla foi ideia tua ok adoro portanto aqui os meus laçarotes eu não sei se consigo mostrar mas tem as tais fitinhas que tu falaste portanto serviu para isto também obrigada pela dica o que é que é que tem mais tem aqui muitas fitas muitas fitinhas olha Carla não sei se tens disto mas isto está deixa-me ver olha 1,95 não 1,25 eu já estou a ver isto tudo mal 1,25 tem ops quantos metros quantos metros tem 3 metros mas dá para cortares ao meio e faz uns laçarotes muito 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 bonitos há em dourado há prata e acho que há outros o que é que eu tenho mais aqui tenho as minhas fitas tu já vistes não é portanto quem tem caixinhas destas que vêm de oferta com os vinhos cá dentro eu utilizei aqui estão coladas como podem ver coladas é como quem diz para ver se eu consigo mostrar portanto tem estas este felcro dá para colar portanto está colado na caixa e o outro fica colado na fita e nós fazemos como expositor e sabemos sempre o que temos eu estas coloquei-as todas juntas para não andarem a cair porque não estão presas e o que é que eu tenho aqui mais ah e só tenho esta hoje aqui eu não sei se conseguem ver isto é um presente surpresa ou seja tem aqui uma caixa com produtos hora e flama e depois tem um lenço em vez de papel ela vai ter um lenço também que a pessoa pode usar e é uma utilidade e pronto espero que tenham gostado por hoje porque meus ânimos não estão assim dos melhores mas pronto foi o que se arranjou este é o laçarote ai coloquei aqui esta pedra ao meio não sei sempre a mesma coisa não é? olha Carla ficou aqui também este depois dá para colar e prendemos assim fica muito giro com o brilhante e pronto e pronto como podem ver temos aqui as nossas coisinhas de Natal ai isto está tão bagunçado que até tenho vergonha de mostrar isto minha Nossa Senhora de Fátima isto não é meu ah aqui tem também as nossas perlas da Giordano também e está dentro desta embalagenzinha tem um laçarote e tem este este o solfano fica muito giro também aqui tenho vou se não tem a minha mãe de certo aqui tenho aqui tenho mais posso dizer que mostre noutra altura temos mais aqui um saquinho com esta ideia que é um leque e aqui temos mais uns produtos aqui também tenho colhechamento e isto é o que? este é também de utilidade cá dentro tem nada mais nada menos que um creme de mãos neste caso ele é um produto muito baratinho e a pessoa achava que era pouco e então queria algo de útil e eu encontrei no onde? na Jome portanto era para colocar as panelas é uma madeirazinha vernizada é muito bonito ai Carla nem quer ver não porque isto daqui já ele sabe deus sorte é que é o meu hotel e ninguém aqui vem pronto se não eu e acho que isto é uma bonita oferta com 5 euros portanto não me venham dizer que é hora e flama e que não sei o que que nós não sei o que e desculpem lá a câmara mas isto de segurar a câmara vocês andam e aos trombos eu posso dizer também e vai aqui dentro deste saquinho portanto com 5 euros tem uma oferta gira útil para oferecer portanto dizer às vezes que é tudo caro às vezes é um bocadinho falta de ideias por isso falem connosco falem comigo falem com os assessores hora e flama que nós somos eu não iria dizer que tenho ideias sou o que? sou idiota então digo mesmo olha fiquem bem desejo-vos um resto de uma boa noite beijinhos para todos e quem quiser coisinhas hora e flama falem comigo ok? beijinhos beijinhos tchau fiquem bem que eu vou trabalhar para o outro lado tchau tchau beijo tchau 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 tchau